Música Olá, eu sou Diogo Timóteo da Cunha, nutricionista e atualmente trabalho na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp como professor na área de alimentação coletiva. O nutricionista dentro da área de alimentação coletiva, dentro de diversas atribuições, ele atua no planejamento, na execução, na gestão e na supervisão do planejamento de refeições dentro dos serviços de alimentação. A área de alimentação coletiva é uma área em grande crescimento dentro da nutrição. Hoje o nutricionista dessa área atua não somente em cozinhas industriais, como também em restaurantes comerciais, escolas, padarias e até mesmo em food parks. Considerando o aumento das doenças crônicas no nosso país e também dos surtos envolvendo alimento, o nutricionista pode atuar de forma primordial nessa área. Ele pode executar cardápios adequados nutricionalmente e também por meio da sua gestão conseguir preparar refeições seguras para a coletividade, podendo então evitar esses surtos e auxiliar na contenção ou até mesmo reversão dos quadros de doenças crônicas na população atendida. Música